A gente vai conversar agora com Felipe Limoeiro Petillo. Ele é ex-aluno de escola pública de Salvador e é poliglota, autodidata. Vamos conversar um pouquinho sobre todas as relações, mas a questão agora é que ele vai estudar na Alemanha. Oi, Felipe, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo sim. Conta um pouquinho, então, um pouco da sua trajetória. Eu já falei aqui que você é um poliglota autodidata. Como é que começou isso? Começou com umas férias. As férias entre o nono ano e o primeiro ano de ensino médio, que eu me interessei para estudar latim. Aí eu descobri que eu achava que foi muito legal e continuava estudando. Foi basicamente assim. E você sempre foi um aluno de escola pública? Você aprendeu a maioria das coisas através da internet? Como é que funcionou? Eu estudava antes do IFBA, antes do ensino médio, eu estudava na escola de bairro, na escola particular. E aí nós, no médio, já os peixes saltam bastante, então eu me ensino que a gente me importava. E aí eu consegui passar no IFBA. Em relação às línguas, sim, eu sempre estudei fazendo. E qual foi o método que você utilizou para conseguir isso? Depende. Então, é um método diferente para diferentes línguas, eu também vou aperfeiçoando com o tempo, né? Eu acho que o mais esse quente foi o ano passado, no alemão. Foi um período bastante curto. Eu fui fazendo, desenvolvendo as habilidades ao mesmo tempo, né? Eu fui ouvindo podcasts, escrevendo sobre esses podcasts, pedindo para pessoas corrigirem, no caso, pessoas que eu ia conhecendo pela internet. Fazendo várias coisas assim, para que eu pudesse estar escrita, fala, sabe? Tudo isso. Sim, sim. Você falou que foram métodos diferentes, mas o mais eficiente e mais curto, o que parece, foi o alemão, que me parece o mais difícil, né? A gente sabe que o alemão é uma das línguas mais difíceis de se adaptar. E qual foi a mais difícil, que você teve mais dificuldades em conseguir pegar? Qual foi a mais fácil? Mais fácil, acho que o italiano. Quais são todas que você fala? Mais difícil, talvez tenha sido o alemão, quando a gente tem feito em menor tempo, eu acho que foi realmente difícil, porque eu gostei muito mais do que as outras. E quais são todas as línguas que você fala? Inglês, espanhol, italiano, alemão, aí o latim, francês, é mais ou menos, e algumas outras eu sei, é um minuto que eu falo. Quais são algumas que você arranha, assim, que você agora está tentando aprender, que você falou? Tem algumas que você se bate, que você falou? Eu sabia que eu falo, é o chinês, a área de norueguês, que eu estou tentando aprender. Que massa, que massa. Bom, e agora você foi aluno do IFBA, como você falou agora há pouco, e agora passou em primeiro lugar para estudar geologia na USP, e surpreendentemente não é letras. Você sempre se identificou com essa matéria? Com a geologia? Sim. Eu descobri isso no IFBA, eu não conhecia a geologia, eu fui porque era o curso que eu achei que tinha mais a ver comigo pela descrição, não era tão industrial, eu gosto mais dessa coisa da natureza, da ciência, e aí eu descobri como funcionava lá, e resolvi continuar. E agora você conseguiu uma vaga para estudar na Alemanha, conta um pouquinho para a gente a respeito dessa vaga, como isso aconteceu? Eu comecei a pesquisar já antes de terminar o Instituto Médio, e o Instituto Médio também tinha algumas... Eu ouvia falar de oportunidades de intercâmbio, e aí eu comecei a pesquisar isso, e aí eu descobri a oportunidade da Alemanha, fiz a prova, e fui fazendo tudo, achando todos os documentos que eles queriam, e aí eu enviei, e recebi a resposta positiva. Foi meio arriscado, porque, por exemplo, essa prova do Greta, que eu tive que fazer a prova de alemão, é um pouco cara, um gás bem de cara para mim, mas é isso, foi uma coisa que deu certo, e não acabou de me ajudar também. E como é que seus pais veem isso? Você falou que foi muito cara, foi meio arriscado, mas assim, imagino que, para um garoto, que aprendeu a falar tantas línguas sozinha, sozinho, tenha sido um orgulho para os seus pais, e que eles teriam investido nisso, assim, de olhos fechados, porque realmente é de se confiar numa pessoa que goste tanto de estudo, e que siga tão longe assim, como é que é essa relação com seus pais? Eles ficam contando para todo mundo? Sim, sim. Às vezes, principalmente no início, quando eu era menores, eu achava meio estranho, mas eles me apoiaram, eles me deram esse voto de confiança, de não, a gente vai sim dar o dinheiro para você fazer isso, a gente vai te apoiar, independente de a gente achar que não temos condições de pagar esse tipo de coisa, mas eles me apoiaram muito, sou muito grato por isso. E agora, a partir de agora, você está, e agora, a partir de agora é ótimo, mas a partir de agora, você criou uma vaquinha para conseguir custear, além, você falou que a sua prova foi muito cara, e tem todo o processo de viagem, além das passagens, também de se manter lá, você criou uma vaquinha, como é que foi? Eu criei uma vaquinha para apresentar mesmo, para meus amigos divulgarem, não achei que ia ter uma questão tão grande quanto teve, e além disso, além de ter feito a vaquinha, a vaquinha foi batido a meta que eu não esperava, ter ultrapassado, eu agora estou recebendo apoio da empresa, a Vanai de Maracai, está me ajudando também com várias pessoas, inclusive financeiras, então, eu estou muito feliz, e é isso. Esse momento de pandemia, Felipe, foi complicado para muitas pessoas, quem ainda está no ensino médio, enfim, em qualquer momento do colégio, foi muito complicado, porque ter que estudar de longe, principalmente para estudantes de colégios públicos, etc., para você, para além de uma relação com instituição, mas para você, que é uma pessoa que gosta de estudar, como foi esse momento de pandemia, como tem sido, na verdade, né? Foi, foi, eu acredito que eu conseguisse ser positiva, se eu olhar assim, né, em retrospecto, eu vejo que eu aprendi muitas coisas, como o alemão, por exemplo, e várias outras coisas que eu ensinei para a universidade, mas no momento que eu estava fazendo, eu não achava que eu estava aprendendo muito, sabe? Era um momento bem complicado mesmo, para a gente conseguir insistir nessa rotina de aprender e estudar, que é uma atividade, né, que exige muito esforço mental, é bastante complicado, eu acho que é uma luta para o estudante continuar assim. E aí, me parece que você é um jovem muito promissor, dado todo o seu gosto por estudos, quais são seus planos aí para o futuro? Quando, então, eu vou lá, aí eu, quando eu terminar essa graduação em Geologia, eu consigo me especializar na área, né, e aí provavelmente algo relacionado a espacial, né, a física, assim, não sei direito ainda, né, porque é uma coisa que está em aberto, mas provavelmente você ir essa área e começar a fazer pesquisa, né, pesquisa, análise de amostra, todas as coisas que eu gosto. A área de letras, então, nada. Eu gosto também, muito, eu acho que eu posso vir a estudar por hobby, por hobby, sabe, mas, é, eu gosto muito, mas eu acho que o trabalho vai ser mais voltado à Geologia. Você já tentou ensinar alguém, por acaso, aprender algum outro idioma, fazer esse papel de professor? já, às vezes, geralmente informal, né, muita gente fica me procurando, eu falo, não, eu não sou professor, ele fala, não, mas você me ajuda muito, isso, aí eu ajudo as pessoas, eu sempre, eu tenho, eu sempre, estou começando a criar um podcast para ensinar português, as pessoas falam inglês, eu, é isso, eu tento ajudar as pessoas como eu posso, porque as pessoas também me ajudaram, né, na internet, então. Sim, sim, importante. Você tem quantos anos agora, Felipe? Dezenove. Nossa, e aí, como é que você, como é que você acha, como é que você entende que a sua história pode motivar outras pessoas em relação ao gosto pelos estudos, enfim, como é que você pode, assim, você pensa em relação a isso, como você está motivando outras pessoas? É, eu vou falar sobre isso, é, eu acho interessante, eu acho bom que as coisas eu faço que tenham pessoas positivas no mundo, e, é isso, não é nada, não é nada, assim, de, isso é ordinário, no sentido de que eu não sou uma pessoa com capacidade, sabe, mas as outras pessoas, é uma questão de, talvez, é uma questão de organização, uma questão de informação, e é isso, é isso, eu quero estalhar isso, né, o máximo que eu fico aqui, porque mais pessoas, principalmente mais pessoas que não têm, não têm as condições, né, financeiras já dadas, né, consigam evoluir, isso que é. Belo, muito, muito bonito o pensamento, Felipe, vou ser chato agora, eu vou pedir para você falar uma frase aí, nos idiomas que você sabe, aí você fala qual é o idioma, e fala uma frase, pode ser uma frase simples, é, não sei, vou, vou deixar com você. É, mate a gente, mate a curiosidade, mate a gente de inveja, provavelmente. Em qual, você tem que escolher? Ah, não, agora eu quero um em cada, pode ser a mesma frase, eu vou querer, de cada um, pode ser assim, obrigada pela ajuda pessoal, em relação a sua vaquinha, pode ser? Obrigado pela ajuda, Turchi, a ter que me enredada, perguntar, ah, por esse propósito, um, thank you very much for the help, I really appreciate it, and it really helps me, improving them, maybe more. thank you very much for the help, thank you very much for the help, and I'm sorry, You feel nervous? You feel nervous? Foi ótimo, ótimo, Felipe, muito obrigado, é um prazer conhecer histórias como a sua, muito sucesso na sua jornada, boa sorte também, que sorte também é bom, e parabéns, viu? Obrigado.